Você conhece o Blue Man Group? Aqueles caras que se pintam de azul e fazem muita loucura com instrumentos feitos de canos, brincam com tintas e sons no show, sabe? Então, esses artistas bem malucos fundaram uma escola infantil, a Blue School. A Blue School é uma escola privada que fica em Nova York, que tem o propósito de reimaginar a educação para um mundo em plena mudança. Uma escola que iniciou em 2006 com a proposta de ensino infantil apenas para os filhos dos funcionários da Blue Man Group. Hoje, 2018, a escola vai do infantil até o ensino médio e já é aberta ao público em geral. A Blue School fica em meio a prédios frios e bem comuns de Low Manhattan, mas já causa uma sensação acolhedora e divertida só de entrar lá, quando você vê uma baleia gigante feita de papel pelos alunos e pendurada no teto bem no meio da entrada do prédio. A escola se destaca por estar baseada em três pilares. Autonomia e inteligência social, domínio acadêmico e pensamento criativo. Durante o nosso tour lá de educadores que fizemos, visitamos todos os ambientes da escola, uma turma de cada segmento. As atividades que estavam sendo desenvolvidas e tudo mais, a gente viu e observou. E em todo momento, algum grau desses pilares estavam lá presente. A escola respirava criatividade. A Blue School entrou para o mapeamento depois de ouvirmos sobre ela no podcast Jovem Nerd. Um dos pontos que destacaram no podcast era o fato da escola trabalhar com projetos que encorajavam o questionamento e a criatividade por meio da auto-expressão e da arte. A Blue School é uma escola incrível. E como sou pesquisadora sobre processos de aprendizagem há algum tempo aqui no Brasil, percebi que nossos caminhos aqui não estão tão distantes da Blue School. Confesso até que eu esperava muito mais loucuras por ter sido criada pelos incríveis Blue Man. Mas eu entendo que se quebrar demais o elo do segue o fluxo da escola formal, ela assusta e corre. A valorização de cada mínimo processo de aprendizagem das crianças na Blue School me deixou bem reflexiva do quanto a gente espera que precisa ter algo muito gigantesco para ser considerado, sei lá, maker, letramento, física, sabe? Isso ficou muito claro para mim por lá. A aprendizagem é um processo que está em todos os lugares e nas coisas mais simples do cotidiano da vida. E foi muito gostoso aprender isso lá com a Blue School. E esse foi mais um ponto do mapeamento de lugares incríveis para se aprender no mundo. Acompanhe a temporada inteira aqui no nosso canal Sala Oficial. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho